Sexo, drogas e rock'n'roll. Podemos falar tudo. E aí, galera, estamos ao vivo com mais um Beatcast. O de número 23. Não sei, é 23? 23, eu acho, né, Cami? Deve ser. Enfim, não sei. Eu queria 69. No 69 você volta, então. Pronto, já fechou. Acabamos agora esse Beatcast. Bom, gente, hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui. Maíra, eu ainda tô aprendendo a falar o sobrenome dela, mas é Maíra Charken, é isso? Charken, isso mesmo. Olha lá, Maíra Charken. Atriz, apresentadora, mãe de Gael. Mãe de Gael. Mãe de Gael vem antes, né? Agora é assim. Agora é. Mãe de Gael, atriz, apresentadora. Mas qual foi a ordem? Você foi atriz, depois apresentadora, apresentadora, depois atriz? Como é que começou tudo? Atriz. Atriz? É. Na verdade, eu comecei na dança. É. Mas meio que tudo junto, assim. Mas com a parte artística mesmo, de dramaturgia. Mas super nova você começou, né? Assim, desde que eu me dedo por gente, eu falava que eu já era. Uhum. Eu já nasci, assim. Quando eu comecei a falar, eu já falava. Gente, eu já sou artista. Uhum. Já sou. Aí meus pais falavam, nossa. Porque assim, não tem ninguém na minha família que realmente tomou isso como profissão. Entendi. Era todo mundo meio assim, ah... Gostar, amador, mas que não... Chegou uma hora, falou, não, deixou ganhar dinheiro. Entendi. É, vamos fazer uma profissão, tal. É. Uma profissão, diploma de verdade. Aí você brinca o que você quiser. Aí achavam que era muito uma brincadeira minha. Assim, né? Ah, tá. Vamos deixar. Não. Pergunta aí, pessoal. É, porque eu só vou conferir rapidamente. Porque a gente já emendou aqui no papo. Mas eu não conferi se o áudio desse vídeo está rolando. Olha, que legal. Gente, dá um toque aí para a gente no chat, tá bom? Espero que vocês leiam lábios. É, é verdade que tem essa possibilidade também. Dá um toque para a gente estar rolando. E enquanto a gente vai verificando isso... A gente vai bebendo. É, as meninas vão bebendo. Você não bebe não, Tiago? Ah, que ótimo. Tá no Bluetooth, né? Estava sem som mesmo? Jura? Não, o meu tá sem som. Pera aí. O seu celular tá sem som, é isso? A áudio está bom. Ok, legal. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Valeusíssimo. Aqui eu estou com o Bluetooth ligado no meu fone de ouvido. E ali não ia escutar nunca o áudio e achar que não estava funcionando o áudio. Era isso aí. Bom, enfim. Eu queria dar um recadinho antes da gente começar. Mercham, mercham. Não, é? Meio que mercham, meio que não. É o seguinte, gente. Você pode ser um membro desse canal. Parte dessa família. Como? Você vai pagar um nadinho por mês lá. E aí você pode participar do quê? Do rolê com a gente todo final de mês, no último sábado. Nossa, baladinha virtual. Todo último sábado do mês, às 10 horas da noite, a gente se encontra com vocês. A gente conversa via Zoom. A gente conversa via Zoom. É super divertido. Ah, é um grupo de pessoas que vai... É muito divertido. É muito divertido. Já virou uma família mesmo. Já temos planos pro Réveillon. Já temos planos pra um monte de coisa. Ah, é no último... Mas é um sorteio, acontece um sorteio? Não. Ou todo mundo que... Não. É a galera que paga assim, tipo, 4 reais por mês, tipo, pra ser membro do canal. Aí tem algumas vantagens. Uma delas, por exemplo, vai ser o que eu acredito ser o meu aniversário. Que vai ser, eu vou convidar as pessoas para uma festa que eu pretendo fazer nesse mês de novembro. Olha a cara da Camila. Tipo, como assim não estou sabendo disso? Pelo amor de Deus, eu tenho que me falar essas coisas. Ontem vai ser essa festa, ela tá assim... Então relaxa. Eu vou ter que alugar um... Você não tem nada a ver com isso. Vou ter que alugar um sítio, uma chapa. Tipo, é isso. Passagem de avião. Não, mas é só pros membros e amigos mais próximos, ok? Enfim. Membros recebem essas vantagens. Na verdade, assim, essa galera ficou... Não é vantagem, porque assim, virou tão família da gente mesmo. É, a gente tá há quantos meses já fazendo isso? Então, já são 30 e... 38, quase 40 membros. Nem todos participam. É, não são todos os sábados que todos participam. Então tem um... No último, a gente teve com o Saúde na Rotina. É, teve convidado também no último. Foi super legal. Que tava aqui em casa. Que é um canal incrível. Estão com quase dois milhões de inscritos, né? É maravilhoso o canal. O Saúde na Rotina, ela siga. E siga também essa mulher no Instagram. Você vai voltar pro YouTube? Segue também no YouTube. Porque tem muito vídeo. Vai assistindo os vídeos, né? É, até ela voltar pro YouTube. Ela tem o vídeo do parto lá, que é bem bacana. Quero falar sobre parto com você. Vamos já começar disso. Vamos lá sobre isso. Pau na máquina. Pode começar? Vai lá, Gabi. Já, já começa já nas entranhas. Literalmente nas entranhas, né? Falando de canal, né? Tu viu? Pode falar de canal. Eu vi que você foi atrás do humanizado, né? E o que aconteceu? Ele fugiu. Eu fui atrás. Não, então. Eu preparei tudo desde o primeiro momento. Preparei pra ser domiciliar. É, humanizado. É, domiciliar. Pra ser o domiciliar. Aí fui atrás de parteiro, tudo certo? Fiz aqueles cursos. Fiz tudo. Fiz preparação. Assim, com tudo. Com personal. Juntei a equipe Sharken, assim. Uma equipe de tudo. Faz negócio aqui, faz, sabe? Todo treinamento. Tava assim, preparadíssima. Só que, né? As coisas não acontecem... Do jeito. Do jeito, né? Eu acho que todo mundo que entra nessa, de vamos ter em casa, já meio que prepara um pouco pra talvez... Pra essa possibilidade, né? Talvez não rolar. A gente tinha planos... Claro que a gente tem que pensar. Muito. A gente mora perto da maternidade. Depende da hora do dia também. Exatamente. Se tiver trânsito, se não tiver... Tudo certinho, assim. Nossa, a gente tinha o plano A, B, C, D. É. Todos. Tudo certinho. E aí, foi. Foi começando bem como a gente tava planejando. Só que, o que aconteceu comigo, eu até assisti um filme, só que horror. A mulher perde o neném no filme. Mas o filme que, pela primeira vez eu vi num filme, o meu parto ser retratado, assim. Uau. Porque quando eu vejo cena, quando a gente vê de novela, raramente retratam um parto real, né? Essas cenas de parto de novela, de filme. Mas esse que eu vi, ai, eu queria lembrar, é pedaços de mim, sei lá, é uma mulher... Ai, tá... Tá... Um filme que tá bem falado, tá na Netflix. Mas, é... Eu vi ali, de verdade, porque se ela não tinha intervalo, não era aquela contração que a gente vê, tipo... A mulher tem contração e depois, é... Tem um intervalo, que ela bebe até um suquinho. Sei. Que ela... Eu não tinha. Mas em nenhum momento... Você também foi? Eu não tinha intervalo. O que... Quando começou, começou muito punk. Sei. Aí, se eu ia pra água, cortava. Hum... Cortava o trabalho. Cortava, é. Parava. Tipo, jogava água, cortava. Eu falava que estranho isso. Mas aí, depois, já não cortava mais. Aí, a água já não cortava. Já não aliviava mais. E não tinha intervalo. Eu fiquei, tipo, umas 15 horas. Sem intervalo. E eu tive muita liberação de ocitocina. Uhum. Que ninguém podia encostar em mim. Eu nunca tinha visto isso. Porque a gente vê massagem, a doula pegando. Minha doula, coitada, ela não tinha o que fazer. Quando encostava em mim, eu levava choque. Eu nunca tinha visto isso. Aconteceu isso num momento no Danina. Que foi a Keca tava limpando o chão pra você montar a banheira. Uhum. E a Keca acertou o cotovelo dela em mim. Nossa. Vinha, assim, uma coisa, uma onda. E eu virei um leão, assim. Foi meio assustador. Mas não era nem uma coisa, assim, emocional. Era uma coisa de dor. Mas eu senti físico. E aí, eu queria. Eu queria uma massagem. Mas eu não conseguia. Na hora que encostava, doía mais ainda. Vinha uma onda. Nossa, que loucura. Um choque, assim. E aí, a minha parteira falava. Cara, você tá jorrando ocitocina. Na tarde, muito. Por isso que era muita contração. E muito forte. Sim. E eu nem a mamboça não estourou. Rapidinho. Porque é muito... A Manu eu estive no hospital. Com muita ocitocina sintética. E eu senti exatamente isso. E a Nina já foi muito suça. Eu tive intervalo e tudo mais. Porque foi domiciliar também. Então, a ocitocina faz muito sentido nesse lugar aí. É como se tivessem jorrado. Eu não tinha respiro. Da Manu, lembra que eu falava isso pra você? É verdade. Então, tanto que tem mulher que quando acaba tendo que ser induzido. Tem muitas que falam. Não, eu não quero. Porque sabe que vai doer mais. Quanto mais a ocitocina, vai doer mais. Porque a contração, ela é maior. Eu não sabia que naturalmente podia acontecer isso também. Tô achando muito interessante. Na verdade, não sabia. É, eu acho que podia, sei lá, fazer doação de ocitocina. Que loucura. Isso, a gente pode colocar nos potinhos. Isso é natural, né? Seria bom aí, se pudesse. Mas era isso que aconteceu comigo. Bizarro. Eu não tinha um momento de lucidez. Sei lá. E eu falava coisas, assim. Algumas coisas eu lembro. Outras coisas não. Mas as pessoas, enfim. Todo mundo ali. Meu marido falava que eu falava assim. Sei lá. Me joguem numa piscina cheia de tubarão. Mas me livrem disso. Assim, eu pedia coisas, assim. Façam eu nadar com crocodilos. Mas isso não. Assim, bizarro. Eu falava arranca. Aí, minha bolsa foi estourar no final. No final, né? Eu falo final porque foi quando a gente foi pro segundo parto, né? Depois dessas 15 horas. Foi quando a minha parteira fez o toque pra ver. E tava, tipo, oito de dilatação. Tava quase. E aí, estourou a bolsa. Só que aí, veio o mecônio. Ah, é. Que já é um sinal, né? De sofrimento fetal. Enfim, isso. E aí, ela falou... Vamos pro hospital. E eu, assim. Só obedeci. Sabe? Eu, assim. Mas porque tava com uma equipe de confiança. E a equipe serve pra isso, né? Quando a gente escolhe pessoas pra acompanhar o parto, é assim. Se você falar que tem que ir pro hospital, eu não vou brigar. Não é nesse momento que eu vou brigar. É, porque até lá, ela perguntava. Eu ia estudar antes que eu não brigar. É, porque ela perguntava se você quer ir. Eu falava não. Mas quando ela falou, vamos. Vai ter que ir. Aí eu... É, não tem questionamento. Eu peguei o roupão. Aí eu ia me segurando na parede, assim. Aí fui. Cara, você tem ideia? Tipo, no carro. Eu só conseguia deitar, assim. Ficava meio parada, assim. Não conseguia me mexer. Aí fomos. Em seis minutos, a gente já tava na maternidade. Só que eu, né? Na minha... Minha esperança. Eu chegando porque já tava com dez de dilatação. Era tipo, ah, agora eu vou continuar o meu parto. E aí já foi direto pra cesárea. Quando você entra, assim. É protocolo deles. A médica falou, não, 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 querida. Você vai pra sala de cirurgia. Eu falei, ui. Aí ali pra mim, o chão... Ah, entendi. Aí é um fú. Foi tipo, o mundo caiu. Aí eu... Porque são as coisas questionáveis, né? É. É só protocolo mesmo? Qual que é? Qual que não é? Aí eu olhei pra minha partena e a minha partena... Ela, tipo, fez assim, sabe? Não tem o que fazer. Já não é mais minha jurisdição, sabe? Você já tá no território. É, mas você me chega nesse caminho também. Já aí vai. Só que é também que nasce a hora. Não parava de falar. Não parava de falar. Não parava. Não parava. Porque eu ficava assim, gente, o que eu fiz de errado? Não parava. Não parava. Aí a médica falou assim, olha, se amanhã você tiver cólica... Você não vai colocar o corpo em mim, tá? Porque quando abre, né? Se você fala, entra ar. Não tem um negocinho? Não, eu não sei. Fala que na cesárea ou qualquer cirurgia que você abre a barriga, que você não pode falar. Ai, que louco. Não sabia disso. Eu nunca ouvi falar isso. Porque entra ar. Que loucura. E aí, na hora vai costurar, o ar vai tá lá dentro. E aí vai virar gás escólica. Será? Nossa. Nossa. Não, isso, tipo, né? A médica garantiu. E ela falou, você amanhã, você não vai conseguir nenhum. Ela, assim, aterrorizando. Não foi muito legal, não, depois lá. Ah, e essas coisas chatas que me falaram? Eu falava pra ela, ah, foda-se, eu vou falar mesmo. E falava, ah, não quero nem saber. Aí eu tava, tipo, com a minha... A chefe lá de enfermagem, da maternidade, me acompanhou. Virou amiga. E ela que tava me dando a mão. E eu ficava pra ela, Carol. Então, falando, falando, não parava. Aí a Carol virou pra minha médica, assim, tipo, deixa. Pergunta se eu tive cólica. Nada. Nada, nada. Essa é a história da cólica que eu nunca tinha ouvido falar. Mas depois eu pesquisei e meio que... É, confere. Mas eu não tive nada não. Falou, médicos que estiverem assistindo a gente, dá uma olhada aí no chat. Aí fala... Fala, é verdade. Fala, é verdade essa história do... Porque o ar entra como? Ele vai entrar de qualquer jeito, né? Ele vai abrir? Ele só falou pra te calar a boca. Eu tava chata pra caralho. É, não, mas então... Você tava parindo. Você tava parindo. É que assim, é muito louco, né? Se você vai ficar chata, de mau humor, se você vai ficar feliz... Eu posso ficar do jeito que eu quiser, né? Foda-se, cara. Por que que o médico tem a merda da necessidade de achar que ele é protagonista e não é mulher? Esse é o erro. E era uma médica mulher. Eu fiquei... Porra, meu. Né? Mas era... E assim, era de emergência, plantonista. Não era a médica que eu escolhi. É aquela coisa, né? Eu tive plantonista com a Manu também. Ah... Você não tinha obstetra no seu... Tinha, mas é porque quando entra na emergência, não tem como você pedir ela. Ah, não. A gente tinha no São Luís isso. É? A gente tinha porque a minha obstetra era do São Luís. Ah, sim. Tipo, ela já estaria lá. Ela já estaria no ar. Tipo, eles ligariam, eles ligam pra ela e... A minha era a Ana Fialho. A Ana Fialho, ela ficou de médica... Reserva. Reserva. Se fosse, de repente... Necessário. É, mas enfim... É, a minha também ficou de reserva, mas tinha esse negócio do São Luís. Que aí também tinha um tempo a mais na minha casa. Então, teriam que sair um pouco antes de dar alguma coisa mais séria. É. Bom, enfim... Tinha todo um esquema. E foi, era tudo certo. Não, e o Gairo ainda foi pra UTI. Mas assim, por nada. Protocolo. Ah, era um bebê gigante. Ele nasceu com 52 centímetros. Ele nem cabia no negócio. Nossa, que... Uma ostentação na UTI, que eu fiquei... Que eu ficava mal mesmo. Eu fiquei mal. Porque eu chegava lá... Aí, um nenenzinho muito pequenininho. E aí, as outras mães ficavam assim, ó... O que que esse bebê tem? Era todo mundo em volta, olhando o Gairo. É gigantesco, né? Que loucura. Eu não tinha problema de gigantesco. Ficavam olhando assim... Aí, gente... Ele não era pra estar aqui. Não era. Não era. E eu não queria sair de lá. Ih, eu arrumei... Causei lá. É mesmo. Você fala assim, Maíra... Eu falava... Ih, não quero nem ver essa mulher mais... É mesmo. Ih, causei o rosto. Mas você sabe que também... Assim... Eu sinto que as mães... Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Tipo, você... Só nessa descrição do que você tava falando aqui... Eu já vi... Sei lá... Você falar sobre culpa no mínimo umas 10 vezes. Na descrição do seu parto, né? Tipo, você entrar perguntando... Gente, o que eu fiz de errado? É assustador. É assustador. Porque não era isso que você devia estar pensando, né? Não era isso. Não, eu fiz uma perspectiva pra tentar achar o erro. É, então... Eu me preparei, inclusive, pra se desse alguma coisa assim... De tão certo que você fez tudo... Você se preparou exatamente pra se desse merda também, entendeu? É meio que isso. Tá, tudo bem. Agora tô aqui, porque deu merda. Por que que, né? Porque já tem que ter tanta culpa envolvida. Porque os olhares também falam isso. Chegou no hospital também, alguém falou... Ah, tá tentando ter em casa lá. Tá tentando ter em casa, né? Você teve, olhar o jogador na hora, quando você entra... Ah, tava em casa, podia ter matado o filho, podia ter morrido. É, eu ouvi isso. Eu ouvi isso da manu. Ai, que louca. Aí eu vejo até mesmo a parteira, quando ela entra no hospital, ela também... Ela já dá uma murchada. Já fica assim, tipo, vão me linchar, sabe? Quase uma coisa... Isso é muito triste. Porque, é assim, honestamente, a sensação que eu tenho é que se esses dois mundos conversassem... Ia ser tão mais tempo, né? Isso é muito melhor. Tinha que trabalhar em conjunto. É, claro. Ia ser lindo. Nossa. Entendeu? Tipo, ah, tava tentando ir em casa, não rolou. E receber com... É, acolher essa mãe que tava em casa querendo parir. Isso. E deu alguma coisa, ela tá precisando de mais acolhimento ainda. Ai, gente, vamos abrir um hospital? Ai, vamos! Vamos! Ai, vamos! 606 Hospital. Hospitals. Sixto ou seis. Sixto ou seis. Sixto ou seis. Ai, meu Deus. E como é que tá a criança hoje? Quatro aninhos, né? Quatro, uma vez. Agora já cinco, quatro anos. E olha, fala, ficou na UTI essa criança? Nunca. Não, tá, já foi bizarro. Subindo em poste. Isso é legal pra caramba, né? Porque depois não importa o tipo... E aí... Não importa. Porque a galera entra numas de que... Defende isso ou defende aquilo. Amigo, o que importa é que você é mãe. Que deu tudo certo. Seu filho tá aí, tá saudável. E não importa a sua escolha. Eu acho que todo mundo tem que apoiar a escolha de cada mulher. É só isso. Eu acho que tem que ser uma escolha. Exato. Tem que ser uma escolha consciente de cada mulher. E outra, eu fui muito julgada de falar que eu tava de luto do meu parto. Imagina, claro que sim. Porque eu falei assim, ué, eu separei totalmente. Eu tô, sofri de luto do parto. Fiquei uns dias, assim, chorando e pensando... Caraca. E feliz pra ela. Uma coisa assim, pra mim não... Uma coisa também não elimina a outra. Porque as pessoas ficavam assim, nossa, que ingrata. Nossa, gente. Eu falo, não. Uma coisa não tem nada que ver com a outra. Tudo que sai do planejamento, a gente sofre. Ainda mais um parto. Eu conversei muito com o Alexandre Coimbra. Amaral. Ela adoro ele. Muito pra falar disso, do luto do parto. O Thiago tá num grupo com ele. É. Nossa, fala de mim pra ele, assim. A gente tá super amigo, assim. E conversei muito com ele, assim. Ele me ajudou muito a entender essa coisa. E me falar, cara, sim. Você pode ter um luto com a sua parte. É, tá tudo certo. Você sabe que eu tive uma gravidez ectópica antes da Manu. Antes da mais velha. E era gemelada e tal. Perdi os dois nenéns, não sei o quê. Só que naquela época, foi o quê? 2000 e 2012, né? Naquela época, não se falava de luto gestacional. Não se falava. Então, eu tinha vergonha de estar triste. Eu tinha vergonha de sofrer. Vergonha mesmo, assim. Meu, foi uma gravidez que não deu certo. Acontece. Acontece muito, inclusive, né? Estudei isso na época e tal. E eu fiquei depressiva. Do Thiago me tirar de casa, me colocar no carro. A gente ficar uma semana na praia, assim. Sem pensar em nada. Porque eu fiquei depressiva. E não se falava nisso. Quando você não tem um sentimento, assim. Pra nominar, né? Você não consegue nominar. Ou, sabe? Assim, tipo, as pessoas validarem o seu sentimento. Tipo, assim, é um sentimento que você não pode ter. Piora tudo, né? Agrava aquilo que já é ruim. E aí, se eu vejo algumas pessoas, assim. Ah, graças a Deus, né? Porque, poxa, aceitam me atores e tal. É, o quê? Tem um combo, né? Tem um combo. Vem tudo, né? Vem um combo todo. Mas, às vezes, a pessoa, ela quer ajudar. Sabe? Aquela coisa bem de... De sitcom. Que a pessoa vai falar... Olha... Graças a Deus, que bom que... Imagina dois correndo pela casa. Imagina! Ou... Nossa, você se lembrou ele, né? Nossa, gente. Muito chato, chato. Mas como é que tá a vida de mãe? Tá curtindo? Lógico que deve estar curtindo. Mas, tipo... Como é que... Eu queria te perguntar um pouco isso. Eu sinto que você é uma pessoa muito ativa. Muito... Uma mulher que corre muito atrás. E que... Tô vendo... Meu, você tá fazendo... É incrível, gente. Você não conhece o perfil dela no Instagram. Eu sugiro muito, porque é engraçado, divertidíssimo. E você olha pro perfil dela, você pensa assim. Essa mulher tem formiga na bunda. Tá ligado? É só o que você pensa. Vem ver. Ela não para, né? E além disso, tá lá, né, meu? Enfim, produzindo conteúdo. Mas é mais uma culpa. Sabia? Por quê? É a culpa do, tipo... Não posso parar. Não posso descansar. Sério? Tem essa... Sabe? A sociedade coloca assim. Não, você tem que ser produtivo. Hoje em dia tem uma coisa muito bacana. Olha, eu vou te falar. Graças a Deus, eu sou homem, cara. Porque mulher é uma atrás da outra, né, bicho? O que vocês são cobradas é muito assustador. É muito assustador. Mas tudo é mais pra mulher, mesmo. Tudo é. É pior. Mas sabe aquela coisa assim? Você encontra uma amiga, você fala assim. Ui, e aí? Sei lá, uma amiga que você não vê o tempo. E aí, como é que você tá? Como é que tá a vida? Aí você fala. Nossa, uma correria. Ó, eu tô fazendo podcast. Eu tô fazendo... O canal no YouTube, tô fazendo não sei o quê. Você fala com um orgulho, com alegria. E a sua amiga vai falar, tipo, uau. Vai enaltecer aquilo. Cara, que legal. Nossa, eu também. Né? Você falar que tá na correria virou, tipo assim. É o padrão. Você tem que falar. Eu fico imaginando. Você encontra a amiga. Você fala assim. Ah, e aí? O que você fez hoje? Cara, dormi a tarde inteira. Ai, que delícia. Dormi, descansei. Isso aqui. O que a outra pessoa pensa? Nossa. Vida boa, hein? Na hora vem assim. Nossa, que coisa boa. Mas eu acho que a gente sofre da síndrome do vagabundo, né? Porque eu não sei. Você também é atriz, né? Apresentadora e tudo mais. É vagabundo. É verdade. Ah, o YouTuber tá produzindo por internet. Vagabundo. Por que a gente só procura profissão de vagabundo? Você já reparou? E é que mais trabalha. Trabalha pra caralho. Não tem final de semana, não tem feriado, não torna pra nada, né? Tudo trabalho. Dinheiro investe. Igual quando eu cheguei aqui, né? A gente conversando pouco, eu falei. Caraca, a gente nem fez vídeo, né? Ai, a gente esqueceu. A gente tá vivendo. Fui viver e esqueci de gravar. Exatamente. O momento, deixa eu só viver? Não existe mais pra quem é criador de convivência. Não, muita gente veio me perguntar, né? Porque agora eu tô trabalhando, tal, num braço da Band, que é a Vibra e tal. E muita gente veio me perguntar, mas por que, cara, você conseguiu? Todo mundo consegue. Cara, não, não consegui. Tipo, minha casa virou meu trabalho. Eu olho pra minha mulher, não sei se eu tô trabalhando, se a gente tá transando. Você entendeu? Tipo, eu preciso estar falando. Tipo, sabe? Se é merchanza, não é? É, sabe? Se é merchanza, não é? Se vai sair uma boneca. Vai aparecer algo, né? Sai uma boneca ali. Você entende? Tipo, eu falei. Não, cara. Eu preciso dar uma freada nisso aí. Aí, ok. Legal. Agora eu tô vivendo um pouco isso também, hein? Sabe? E outras coisas. E outros momentos. As coisas que eu tô buscando com a Ká, também. Momentos diferentes. Coisas, sabe? Pra gente começar a ter um respiro mesmo. E ter isso. Sabe? Saber onde é que começa a vida. Porque eu acho que, inclusive, quando a gente mora em grandes metrópoles, saca? Isso fica muito pior, né? Muito. É muito pior. Você vai conversar com um amigo, você não vê não sei quantos anos. Você tem toda uma história da sua vida pra contar pra essa pessoa. Não, você tem que começar com... Meu, eu tô uma ocorreria. Eu tô trabalhando. Não tenho nem tempo pra conversar, né? É. Vamos marcar aí um café. E outra coisa que acontece, né? Tipo, a gente tá conversando aqui. Se eu chegar uma mensagem e tô com o meu celular, essa pessoa tem prioridade. Por quê? Porque a pessoa que tá aqui tem prioridade e não a que tá aqui, né? Eu sempre me questionei isso. Isso é doido, né? Não é muito louco? Mas depende da gente mudar isso também. Depende da gente, né? Tipo, eu agora tô começando a... A gente não... Porque parece que puxa ali, né? Eu não conseguia dormir. Eu tenho que colocar ela no avião. Porque aí eu durmo. É. Tinha uma época que ela deixava o celular lá embaixo. É. Você lembra? É. Você deixava o celular lá embaixo. Não, vai ficar carregando. Eu não vou... Eu não vou... Não dá. Não dá. Não para de chegar coisa, cara. 24 horas por dia, né? Você deixa carregando, tem a Siri. Você fala, Siri! Tem massagem? É uma Uber aqui embaixo. É a Apple, né? Nossa, é... Nossa, é... Nossa, é... Nossa, é o Android. Mas tudo bem. O que acontece no Android, que eu acho péssimo, que agora... Não sei se todo mundo... Me fala aí se tá acontecendo isso de vocês também. Que é assim, é... Das seis ou sete horas da manhã, ele reinicia. Então assim, eu tô... Eu silencio ele, ok? Falo, não quero mais te ouvir. Silencio. Aí tem um momento lá que ele... Ele volta à configuração. Ele volta à configuração. E aí começa a tocar. É porque ele tá entalado. É, ele começa a gritar. Ele não aguenta mais ficar quieto, entendeu? Mensagem chegando, não pode eu te avisar. Você tá desvalorizando o sentimento dele. Olha, tem que validar o sentimento do seu nome lá. É isso aí. Mas é terrível. Esse negócio de validar sentimento é uma coisa muito louca, né? Porque é uma coisa... É uma onda que a gente tá muito aqui em casa, né? A gente é de uma geração que nunca validou sentimento nenhum. É. E a gente traz isso, de certa maneira. Aí vem na culpa. Exatamente. É, esse é o trabalho de hoje, né? Trabalhar exatamente esse lugar. Exatamente. Então a gente tá pensando muito nisso. A gente tá nesse momento aí. Como fazer as meninas, por exemplo... Aprenderem a dizer o que elas estão sentindo. Cara, outro dia eu achei lindo. Porque a Manu falou... Eu estou frustrada. É muito bom, né? E quando ela falou frustrada, eu falei... Nossa, da onde ela tinha essa palavra? Mas vem cá, você aprendeu, né? É frustração. E ela realmente estava frustrada com uma coisa que ela não tava conseguindo realizar. E dá um alívio você nominar o sentimento que você tá sentindo, né? Porque você sabe o que é. É. Né? É muito louco. Não, e alguém falar assim... Nossa, eu tô vendo que você tá assim. O que a gente pode fazer pra melhorar? Exato. Né? Porque, sei lá... A maioria dos pais, se uma criança fala, eu tô frustrada, você fala assim... Ah, minha filha. Ah, sei lá, você nem sabe o que que é frustrada. Eu que tô aqui lavando o roupa, tô falando... Né? Sei lá. É. Isso. Vão minimizar e vão falar... Você é criança. Criança não fica frustrada. É. Toma um iPad aqui. Eu lembro do meu pai, ele falava assim... É... Ah, quando você começar a pagar a conta, você vai entender o que é frustrada. Você entendeu, tipo... É. É. Aí, o que acontece? A pessoa luta pra não pagar a conta. É. Fica com essa... Com essa... Essa crença limitante de que... É verdade. Você controlar as suas contas, você... Isso é ruim. É, nossa. Olha, pegando a terapia. Olha, terapia. Aí, pê as dívidas, aí vem. Virei coach agora. Gente, se vocês quiserem... Se vocês quiserem agora, tem um cupom. Agora tem um cupom BIT20. Você tem 20% de conta no meu custo. Mas... Não, mas aí vem isso mesmo. É o limitante do, tipo, pagar a conta é ruim. É, verdade. Controlar o dinheiro é ruim. Não, isso é legal pra caramba. Isso é... É, enfim. A gente tá nesse momento. É... Porque a gente veio de uma geração que... Eu, pelo menos, né? Sinto que eu tô... Uma geração que não sabia nem dizer esse... Tipo, eu tinha vergonha de dizer que uma coisa tava doendo. Eu tinha me machucado. Homens, né? Principalmente. É, exato. É... Você entende? Então, quando minha filha vem e fala, eu tô tentando cada vez mais validar isso. Por mais que a gente saiba, às vezes, que é só me querendo uma atenção. Porque o só querer atenção é tão importante quanto tu estar machucado de verdade, né? É uma outra dor. Porque é uma outra dor. É. Exatamente. A Nina fez outro dia na escola, uma muito boa também, que ela tem aula uma semana assim, uma semana não. E eu errei o dia. Eu fui na semana não levar ela pra escola. Eu tô enlouquecida, gente. Olha... As coisas estão ainda muito confusas. O mundo tá voltando ao normal, mas as escolas não, entendeu? Aí tem um cara... Cada um tem uma regra e tá difícil. Tá difícil. Aí eu fui no... Eu já levei o Gael no dia que... No dia não. No feriado, sei lá. Escola fechada e eu lá... Oi? Não vai abrir hoje? Porque a Nina lá foi entrando na escola, assim. Aí falaram, peraí, a Nina não é do quinto C? Falei, é. O quinto C não tem aula hoje. A semana não. Aí a Nina pegou, ela virou assim, fez... Ela tava de máscara e dava pra ver o sorriso dela pelo olhar, assim. Ai, que pena que ele é tanto que a gente falou hoje. Ai, meu Deus. Eu gastei. Ai, meu Deus. Muito bom. É, muito bom. Muito bom. É, nem bom eles mostrar. Tem que mostrar mesmo, né? O que tá sentindo. Não tem que ser reprimido, não. E é sinal de confiança também, eu sinto isso, né? Porque... E aí eu tava falando das mulheres. As mulheres, eu acho que é muito esquisito isso tudo. E eu tenho reparado, pra reparar um pouco nisso, que a cobrança pra vocês começa muito cedo, né, velho? Tipo, é assim, vai brincar de boneca, porque tem que ser uma boa... Tem que treinar para ser uma boa mãe. Não, e tem que ser a mamãe da boneca. E tem que ser a mamãe da boneca. As minhas filhas não são mães. Elas não querem ser mães. Elas são irmãs mais velhas. Elas são tias e madrinhas. Mas elas não são mães das bonecas. É muito engraçado. Elas viraram parentes das bonecas delas. É, tá tudo certo. É a relação delas. Então, ótimo. Mas começa a cobrança aí. Porque aí começa, né? Aí, tipo, ah, quando é que você vai namorar? Quando é que vai ser o primeiro namorado? Aí vai ter o primeiro namorado? Aí, ai, quando é que vai casar? Aí, quando é que vai noivar? Quando é que vai ter filho? E uma coisa que a gente mesmo faz, eu me peguei fazendo. É, tipo, sei lá, vem uma filha de algum amigo seu, assim, vem todo naquele vestidinho. Você fala assim, gente, que linda, né? O elogio pra menina é sempre... Nossa, que linda a sua roupa. Que linda que tá. Ai, seu cabelo, essa fitinha, isso aqui. Olha que você foi no cabelo. Pra gente que é atriz... Pro menino, porque fala assim, como você é veloz, como você é forte. Olha! Corajoso! Ó, você tá estiloso com essa roupa. É outros elogios. A gente que é atriz, principalmente, né? Porque a gente... Eu lembro que eu fazia teatro, né? Eu cresço no palco mesmo, né? E aí, eu ensaiava o ano inteiro, pá. Estudava, não sei o quê. Chegava no palco, saia e falava, nossa, como você fica linda em cena. Porra, linda em cena, cara. Cara, sério é um... Ô, construí um personagem aí. Fiz um trabalho, eu fico linda em cena, sabe? É tenso. É foda. Só ouvir isso é tenso. É, só ouvir isso. Você fala, mano, eu não me resumo nisso, né? Não, o pior é que, assim... Isso é a pessoa que tem uma consciência maior. Porque o comum é... Se a pessoa não elogiou o seu físico, você fica achando que você tava feia. É. É porque a gente é levado a acreditar nisso. Porque a gente começa a querer esse elogio. Tipo, assim, foda-se, eu não quero ser inteligente, eu quero ser gostosa. Se ninguém... Tô lá no palco, se ninguém falou assim, nossa... Aí você fica até achando, será que tá... Nossa, será que tá feia? Sabe? Você começa assim... Que loucura, eu comecei a desconstruir isso no teatro mesmo. É mesmo? É. Porque a gente fica esperando esse tipo de elogio. Que loucura, né? De tanto ouvir, desde sempre. E fica um pouco refém dessa história. Sempre, né? O tempo todo, né? E aí parece... Aí não se sente bem se não... Né? Se não tem... Se não vem esse feedback. É verdade. É uma coisa que eu tenho. Não, você começa até a achar que você não é boa atriz, porque não te elogiaram porque você tava bonita, né? Aham. Começa a falar, meu, tem alguma coisa errada comigo, então... É, que loucura. Não, é punk. É uma desconstrução. A gente tem muita coisa pra mexer, né? Isso. Tomara que as próximas gerações, né? Venham mais analisadas. É, a gente tá tentando. É, a gente tá tentando o autoconhecimento. Ai, gente, vamos fazer filhos juntos? A gente tá preparado, vamos. Ai, eu que bom. A gente precisa... Vamos morar num... Deve ser, encher esse planeta de pessoas não é analisadas. É. É o que a gente tá tentando, mas também elas vão ter outros problemas que a gente também nem sabe, né? É. Eu acho que só vai ser isso. Eu acho que na real, a gente não é melhor que ninguém. A gente só tá tentando fazer de uma forma, olhando um pouquinho mais pra frente. Né? Porque eu acho que a galera da nossa geração meio que era muito imediatista. Eu sinto que meus pais, na verdade, eles eram imediatistas. Eles queriam resolver aquilo na hora, sem questionar qual era a sequela que aquilo estava causando. É, que é tipo chegar no ponto morto, né? Assim, sempre chegar no equilíbrio. Mas é que é exatamente a revolução industrial, né? É. A revolução industrial é a paz. Menino, tu foi? Tu foi? Ó. Mas é verdade. Porque a gente tem que ser assertivo. É, porque tem que terminar o carro e tem que estar pronto. E aí pronto. O caos tem que acabar logo, pra ficar no... Tipo, oi. Então você nasce, você vai pra escola, você faz faculdade, você casa, você tem filho. Aí seu filho cresce, vai pra faculdade e acabou. Acabou o quê? Sua vida acabou? É isso. Então a minha função é criar crianças, eles irem pra faculdade e aí. É, não, e aí fuder. E aí fuder, porque você não vai receber... Você vai chorar, porque antes você chorava e enfiava um doce na tua boca. Pra parar de chorar. Aí depois a vida vai te dar um safanão, tu vai chorar, alguém vai te... Dar um doce? Dar um doce? Não. Aí vai buscando muletas também, né? Aí tem um cigarrinho, aí tem uma bebidinha, aí tem uma droguinha ali, aí as pessoas vão buscando os doces. Aí você vai parar no Round 6. A gente tava falando de Round 6. No Round 6, ele pega esse tipo de... Todo mundo morre ali, né? Uma chacina. Mas qual é a moral da história? Porque eles pegam a sociedade que essas pessoas, eles pegam os endividados. Pessoas que não estão dando certo na vida. Tá. Então eles oferecem uma oportunidade. Tipo, você vai passar por esse número de jogos pra você ganhar dinheiro. Nossa. Né? Então assim, você que é uma pessoa que não soube entrar nas regras, né? Da sociedade. Porque chega uma hora que a vida adulta ia ir. Ninguém me... Todo mundo me deu tudo, enfiou o doce na minha boca e agora cadê o doce? Exato. E aí, essas pessoas são pegas pra... O álcool, né? Você falou do álcool, da bebida? É o... Os jogos, assim. Que o álcool vai... Alguns vai acabar matando, né? A depressão, a bebida e tal. E é... Essa imagem que eu vejo do Round 6, do cada jogo, é... Uma... Pessoa passando por fases difíceis na vida. Pra poder, tipo, conseguir sobreviver. Nossa, eu quero muito ver. Eu também. Mas eu quero parar e... Mas você fez o filme, você tá falando o quê? Ah, é, né? Tem uma galera me falando que eu sou parecido com o ator. Gente, eu tava até querendo que você contasse como é que foi os bastidores. Tem uma galera falando que eu sou parecido com o ator, mas eu não sou, gente. Ele é japonês. O Han Cho-yong, ele é coreano. Han Cho-yong é coreano, é. É, o Thiago é indígena. Eu sou indígena, velho. Eu não tenho... Mas enfim, eu entendo. A galera me chamava, quando eu era adolescente, me chamava japonês. Mas você jura? Não tem nada de, tipo, meio japa, meio... Não, é índio mesmo. Índio tem o olho um pouco puxado. É, você... Uma galera, né? Sei lá, de determinadas tribos e tal. Pelo menos de onde veio a minha família. E aí todo mundo me confunde com a história. Não, quando a Manu nasceu, começaram a questionar como é que ela nasceu, loirinha de olho claro. É, porque o Thiago é jacoraense. Sempre nasce, cara. Vieram com esse aí. Vieram com isso. Não, a gente já teve que ouvir muitas coisas, né? Na vida. Até isso que eu vim, né? Então, vamos falar sobre isso. Porque assim, a gente já ouviu muitas coisas, né? É escroto que fala? É, escrotas. Coisas escrotas na internet. Você é uma pessoa que fala de forma muito debochada sobre assuntos e tal. Você tem um... Como você fala? Um humorácido que a gente ama. Um humorácido, é. E tipo, desbocado mesmo. Algumas coisas que você fala me remetem a atrizes, sei lá. Tipo, Darcy, Aracy, Barabarian, sabe? Enfim. As mulheres fortes que falavam o que queriam. E você também tem feito isso nas suas redes. Você toma muita porrada? Você sabe que não. Não. Não mesmo. Porque eu acho que quando você começa a falar... O humor, a linguagem do humor, ela é... Ela entra na pessoa, a pessoa vai ver que tomou a porrada depois. Sabe assim? Ela vai rir e depois ela fala... Fia da puta. Ela não... Nossa, aquela hora ela tava falando... Porque é uma linguagem que... Que entra, assim... Que ela conforta pela risada. Então, eu acho que... Por exemplo, se eu fizesse um vídeo falando... Mostrando o Gael mamando. O Gael mama no peito. Quer dizer, eu nem sei mais, né? Porque ele falou que ele ia parar quando eu fizesse quatro anos. E aí, eu logo viajei. Quero ver quando eu voltasse. Ele ainda vai estar mamando. Mas, assim... Se eu mostrasse um vídeo dele mamando... Ou agressivamente falando... Sei lá, de uma maneira meio ríspida. Ou sem humor. Ou falando uma coisa mais séria. De repente, eu receberia muito mais ataque. Do que eu fazendo um vídeo engraçado. Com ele mamando. Mas dando essa porrada na sociedade. De tipo... Ele mama quando eu quiser e ele quiser. A vida é minha. As escolhas são minhas. O filho é meu. Isso mesmo. Porque o bom senso acabou na internet, né? Tem que tomar cuidado. Mas ela não tá tendo problema com isso. Por isso que eu queria entender. Então, é pouca gente. Mas o que eu acredito? Que 99% pensou. Eu acho isso. Mas tudo bem. Eu acho que as pessoas podem pensar. Mas não podem mais falar. Exato. Guarda pra si. Exatamente. Mas eu acho que as pessoas, óbvio. Elas devem olhar e falar. Nossa, que bizarro essa criança. Desse tamanho que sobe em poste. E tá mamando perto dela. Devem pensar. Mas, assim, é pouquíssimo. Sei lá. Uma, duas pessoas que falam. Nossa, que feio. Só que as outras mães já também atacam aquela pessoa. E eu vejo muito, assim, as pessoas ficam aliviadas. Muita gente. Porque eu ouço muita história, assim. Nossa, meu filho, mamou até os oito anos. E eu fico até assustada. Eu falo, oi? Será que o Gael foi nesse caminho? Tipo, mamou até seis, sete, oito. Então, quando elas veem eu mostrando o Gael com quatro anos. Elas sentem, tipo, cara, eu não sou uma aberração. Porque eu fico imaginando uma mulher. Mas pensa bem. Uma mulher, sei lá, na periferia. Uma mulher num lugar, né? Numa favela. Que não é artista. Não é famosa. Imagina o preconceito dela. A paulada que ela não toma. Ela com um filho no peito. Imagina a família dela falando. Exatamente isso. E aí ela vê uma pessoa fazendo isso nas redes sociais, num vídeo. Ela se sente representada. Mas também tem o contrário, né? Porque, assim, amamentar é uma questão de escolha. Mas não é só uma questão de escolha. É uma questão de facilidades também, né? Uma facilidade social. Uma facilidade de ter pessoas que estão com você. E que te apoiem nisso também. Então, tem toda uma questão de bolha mesmo. Que te envolve pra você conseguir amamentar. É, não é escolha nenhuma, não é? Então, o que eu fico aflita... Eu também fui dar amamentação... As minhas foram até dois anos só, tal. Mas eu realmente foquei nisso. Eu queria dois anos. Eu escolhi dois anos. E com dois anos, as duas pararam na conversa também, sabe? Tipo, e aí, vamos parar? Vamos parar. E pararam. Chorei pra caramba. Porque eu não estava preparada com as duas. Só que eu vejo pessoas que amamentam, por longo prazo, assim... Criticando pessoas que desmamam precocemente, sabe? É, uma coisa não pode vir dos dois lados, né? É, exato. Vira, né? Enfim. É fundamentalista em tudo, né? São dois extremos iguais, entendeu? A gente tem que aceitar tudo, cara. Porque você não sabe a realidade que ela está vivendo, né? O trabalho chamando... É difícil... Não, e tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue. Por questões emocionais ou não. Mas é uma questão séria ser emocional também. Você entende? Gente, calma. Cada um tem suas histórias, né? Cada um tem seus pesos pra carregar. E gente que escolhe mesmo... Não, eu não quero amamentar, quero dar fórmula. É! Exato. Bem, cara... Foi escolha da mãe, entendeu? Cara, você pode até achar assim... Que pena, sei lá. Você pode até pensar. Mas você não vai colocar lá... Escrever e falar... Você não vai fazer post sobre isso. E criticar a pessoa. Você não vai fazer isso, gente. Não pode. É esse tipo de bom senso que eu acho que está acabando na internet, sabe? Não, mas eu acho que está voltando. É porque a gente está criticando, né? É porque está sendo exposto. É. Eu acho que está sendo exposto. Até pela rede social. É. Porque a gente não tinha rede social. Então assim, você ouvia ali pessoalmente e... Mas está sendo muito exposto. Então você vê como tem gente que é escrota, né? Tem gente que não... A única coisa que eu quase briguei em sair na mão mesmo, foi por causa disso, né? No shopping, uma vez com o senhor, ficou olhando a Gabi amamentando a Manu. E o cara ficou irritado. Porque a mulher... Ele ficou, mas para demonstrar a irritação da mulher dele. A mulher ficou irritada. A mulher ficou irritada. Ele não tinha nem reparado, na verdade. Aí a mulher estava irritada, ele dava porque você estava amamentando. Eu estava mostrando o meu seio para uma ida dela. A cabeça dela era isso. Essa é uma pessoa... E aí o cara... Que dodói. O dodói da cabeça dele, dela. Meu, vai tratar a sua cabeça. Entende? Tem uma coisa muito louca que eu acho que até hoje é estranho para algumas pessoas. Que é assim, uma criança, ela só vive da amamentação, do peito da mãe. E tem gente que não se liga nisso. Que não aceita, né? Que não aceita. Não, que não se liga. Simples. Que aquilo é um alimento. Aquilo é um alimento. Se tirar, a criança morre. É tipo, é isso. Simples assim. Ah, mas aí tem mamadeira. Por que que não põe na mamadeira? Por que que não põe na mamadeira? Mas é, entendeu? Essas pessoas têm essas desculpas. Aí você vai discutir com essas pessoas. Entendeu? Você desiste. Você fala, ok. Tá tudo certo. Fica aí no tú. Não, a gente tenta, né? Aquela coisa de ser superior, de, né? É, mas... Zen, Buda, Buda, fica... Eu não consigo... Mantra, gente. Mas eu também, tem coisa que eu leio, assim... Eu começo... Eu crio uma fantasia de eu respondendo. Vocês fazem isso? Eu faço muito. Eu faço a resposta toda. Sozinha. Não, eu pego a áudio. Eu escrevo. Áudio. Se eu... E apaga. Ele manda pra ele mesmo. Nossa, eu faço tudo, o discurso ali. E aquilo... Aí já... Sabe o que eu faço? Eu printo, mando pra um grupo de umas amigas minhas das antigas, sério. E aí a gente... Aí todo mundo... É. Começa a arrebentar. É. Me dá uma válvula de cápia, assim. Não, porque tem coisa que eu leio... Nossa, é triste, né? Muito, muito. Mas, ainda bem que estamos no... A gente ainda pode falar... Gente, vocês nem pegam... Eu tô aqui, né? Não, a gente tá. A gente tá. A gente tá no escopo aqui, ó. Tudo certo. É, ainda bem que a gente ainda... Ainda estamos num país onde a gente pode falar o que a gente pensa. Graças a Deus, ainda. Tá quase. Não, não, não. Por favor, por favor, por favor. Tá chegando. Nem falamos sobre absorventes hoje. Nem falamos sobre isso. Eu vim com essa... Eu vim também já aqui. Que dia ruim para as mulheres. Galera, vamos mandar perguntas aí no chat. Eu vou falar... Eu vou chegar aqui. Nem... Como é que é? Nem tô sabendo. Não, ele não tá sabendo. Ah, não? Lembra que aprovaram uma lei... Não quero saber, não quero saber. Por quê? Não vou falar sobre isso, rapidinho. Não, mas isso é um assunto bem envolvido hoje. É, mesmo? Aprovaram uma lei que... Na Câmara e no Senado que é aprovado. Que iam distribuir absorventes para as mulheres. Em situações de rua, mulheres em situações vulneráveis. Escolas, pessoas... Alunas de escolas públicas. A gente sabe o que a menstruação faz. E o que ela permite a gente... E o impacto mesmo de quem não tem... Acesso, né? A higiene básica. Exato. É higiene básica, é isso. É papel higiênico, é isso. É higiene básica. Você sabia que tem mulheres que usam miolo de pão? Tem que pegar miolo de pão. Porque ele tá doente. Dá problema. É carésimo, né? É carésimo, o absorvente. É, mas realmente... E eu ouvi falar que dá problema da bactéria. É, imagina. Não, passa um dia inteiro com um módio só. Às vezes três, quatro dias com um módio só. E você sabe que evasão escolar é muito grande. É muito maior com as meninas por causa disso. Porque elas ficam em estrosas e não vão pra escola. E pra pegar emprego também. Pra pegar emprego também. Tá, ok. E por que você tá discutindo isso? Porque o Bolsonaro vetou. Ah, não. Você tá brincando. É. Passou na Câmara, no Senado. Foi uma vitória. Uma vitória. Uma vitória de todo mundo. Porque foi aprovado. Ele vetou hoje. Ele vetou. 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 Diz que não teve... Esse cara odeia a mulher. Não é possível. Exatamente. Porque os recursos não foram planejados. Não tem dinheiro suficiente. Oi, Luizinha. Viu? Bolsonaro. Só falar. Tô falando. Só falar. É golpe. Oxe. Nossa, fiquei... Eu tô bem com medo agora. Vamos ficar quietos. Vai que esse cara aparece aqui. Eu, hein. E aí? É o momento... Hater não, né? Não tem momento hater. Ah, gente. Pelo menos. Quem defende ainda... Não. Aqui não segue mais a gente. Quem defende saiu. Já tô fora. Tá irambando, inclusive. Não. E vai entender. A gente precisa fazer isso. O que acontece? Não sei. Queimou, realmente. Queimou mesmo? Queimou. Foi só a gente falar de Bolsonaro. Não, eu tô chocada porque... Não, parou. Parou. Parou de falar de Bolsonaro. Queimou a luz, meu. Gente do céu. Sério. Tô passada. Queimou. Queimou? Queimou. Nunca tinha visto isso. Ah, tá ótimo. A gente segue. Não, tá tudo bem, então. Queimou. Já era. Aí, a gente, né? Agora... Não, porque a Dilma... Vamos falar. Nossa. Bora falar de Freixo. Freixo, você pode botar no Rio de Janeiro. Você pode botar no Freixo. Que legal. É, é. Que legal, né? É, eu pensando... Vocês não estão no Rio. Não, a gente não tá no Rio. Às vezes eu acho onde eu estou. Não, mas a gente tem bolos aqui em São Paulo também, que é... Que é... Sim. É. Ah, bolos. Ah, bolos. Eles assistem, a gente segue e reposta coisas nossas. É? É. Gente, reposta bolos. Ah, bolos. Vai ter bolos. Vai ter bolos. A gente fez várias brincadeiras. Fez várias brincadeiras. Não, ele deve fazer assim... Ah, de novo a piadinha do bolo. Todo mundo que já botou outra coisa. Ah, isso foi bem divertido. A gente se divertiu. É, mas foi engraçadíssimo. Enfim, não tem que confundir com ela, né? Não tem que confundir com ela. É, é genial. Eu adoro, eu adoro piadas. Idiota, imagina. Tipo, pavê. Não, você é o tio do pavê. Ele é. Mas ele faz propositamente. Ele faz propositamente, assim. Não, eu gosto. Eu vejo uma... Eu prevejo uma nua e Nina, tipo... É. Daqui a pouco, assim. É, daqui a pouco. Com certeza, você é aquele pai que vai pegar a filha na balada vestida de pato, sabe? Tipo, por que isso? Eu não sei. Pela graça. Isso vai causar um trauma. Pela graça. Pela graça. Não, ele acha engraçado. A Manu vai rir. Não, a Manu vai rir muito. A Nina não vai gostar nem o corpo. Você acha que com 16 anos elas vão rir disso? Eu acho que a Manu vai rir. A Manu vai rir. A Manu tem uma vibe meio essa pegada também. Eu acho também, cara. A Nina tudo vai achar legal. Ela é muito bizarra com isso. E a Nina também é bizarra, ao contrário, né? Ela, tipo, ela olha pra mim já com essa... Ela já julga. Ela já julga, tipo... Fico eu e a Manu rindo e ela faz... Tipo, isso. É maravilhoso, é maravilhoso. Mas isso é a beleza, né? De ter dois filhos aqui, meu. Você tem que ser dois pais. Eu sempre falo isso aqui. A gente tem que ser dois pais, duas mães. Você pretende ter a segunda? Segundo, não. Parou, fechou a parte. Como é que é? Assim, querer... É uma pergunta... É muito difícil pra mim, assim. Porque falam assim... Ah, querer eu queria. Mas envolve tanta coisa. Apareceu aqui, né? Pum. É. Nossa, envolve tanta coisa. É, a minha segunda foi um ups. Eu não sei, eu não sei. Um ups, ups mesmo, assim. Foi. Mas a gente... Nossa, eu acho que foi uma das melhores coisas do show. A melhor coisa que aconteceu, é. É verdade. Muito doido. Não, fato. Mas quando acontece, vai ser melhor. A gente não vai falar que... Mas... É, verdade. Não tem como. Mas se eu puder evitar essa coisa, não, mas assim... Se eu puder evitar essa maravilha na vida... Quando eu fiz xixi no palitinho... A melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu vou evitar até aqui. Quando eu fiz xixi no palitinho e deu aquela listrinha a mais, eu chorei bastante. Antes de contar... De desespero? Foi. É? É. Dei aquela chorada. Ah, mas... Mas foi o melhor ups da minha vida. Hoje seria assim, eu ficaria muito desesperada. É. Mas passa. Passa rápido até. Porque aí já não tem mais o que fazer, entendeu? Mas a nossa... A nossa mente, ela é esperta. Ela faz tudo pra evitar o sofrimento. Então, assim... Aconteceu, logo ela já vai criar um negócio, assim, que você vai falar não. É. Uhum. Vai dar certo, não sei o quê. Tem isso, tem que... Uhum. Aí, ui. Aí se encaixam as coisas. É verdade. Enfim. Mas nesse momento, a minha mente ainda tá falando... Tá focada em... Vamos tocar como está. É, mas ela só vai mudar quando vier a listrinha. Não tem jeito. Então, é isso. Ou não, também tem X. É, são escolhas. São escolhas. Tipo, o que eu queria, assim. E queria adotar também. Mas, ai, nossa. É muito caro, né? Não, o processo de adoção no Brasil é um... É assustador também. É uma coisa bizarra. Dá um medo e tal. Mas, bom, enfim. X. Gente, estamos chegando ao fim. Deixa a sua pergunta aí. Não esqueça de assistir a gente. É bom, né? É legal. Ah, dá esse like. Passa rápido. Dá esse like maneiro. Deixa aí um like. Vai lá, divulga. Marca outras pessoas. Compartilha no seu Facebook. Sabe? Naquele WhatsApp da família, que a galera ainda tem o tio bolsonarista. Sabe? Vai lá e publique aí. Tá vendo bem feito. Falaram mal do Bolsonaro, apagou a luz do negócio. Manda um absorvente pra casa dele, na caixa. Abre uma vaquinha pra fazer o absorvente. É, com o link desse vídeo. Meu Deus. Não, sério. Pra mim, bateu no limite essa história pra mim. Enfim. Vamos tricotando aqui um pouco. É isso, que ainda tem vinho. Ainda tem vinho. E tem os petiscos lá embaixo. Como é que chama, Cami? Vila Felicidade. Vila Felicidade. Nossa, a cesta que eles mandaram pra gente. Coisa mais linda. Vocês fizeram stories? Sim, sim. Vai lá nos stories. Aliás, queria convidar todo mundo a conhecer. Passa o arroba. Passa os seus contatos. Passa, negão. Passa aí. Passa a lourinha. Quero ver você passar. Debaixo da caudinha. Passa. O quê? Passa? Meu? Instagram. Arroba Mayra Shark com I. C-H-A-R-K-E-N. Mayra Shark. No YouTube, eu tô de Moimô. É o nome do canal. Mas é Mayra Shark. Você coloca, já aparece o canal. O que mais? Rede, como é que te acham? Tudo é Mayra Shark. Para parcerias de sucesso, publis e tudo mais, pode passar o e-mail aí. Pode passar. Mayra Shark, arroba, meia-zero-mei-elenco.com.br. Ai, garoto, o que é isso? Já resolveu o negócio do servidor? Bora bombar esse servidor aí. Enfim. Bom, muitas coisas aí pela frente. Muitas novidades. Algumas coisas pra gente contar mais pra frente. Aquela playboy que vai rolar. A gente. A gente junto. A gente junto. Eu tô vendo aqui, ficou super dramático. A luz ficou dramática. Ficou, né? Ficou, é. Ficou mesmo. Ficou sempre dramático. Ficou dramática mesmo. Bem dramática as rugas. Não. Não, meio escuro e tal. Ficou lindo. Não é? Graças a quem? Bolsonaro. É isso, né? Não esquece de deixar esse like, se inscrever no canal, fazer parte aí, seguir nossa grande amigona aqui. E é isso. Até o próximo BeatCast. Tchau, tchau, galera. Tchau, boa noite, pessoal. Valeu. Tchau. Uhul. Meu, o Pá tá muito rápido. É uma delícia. É muito legal. Foi uma hora? Uma hora, gente. Não sei. Quanto tempo foi? Foi uma hora.